Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Ouça a voz do alto a me dizer Ser valente, ser valente Ouça a voz do alto a me dizer Ser valente, ser valente E por fim entronizado as nações a te julgar Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar E os remidos triunfantes em fulgor onde cantar Venceu o Rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Ouça a voz do alto a me dizer Ser valente, ser valente Ouça a voz do alto a me dizer Ser valente, ser valente Ouça a voz do alto a me dizer Ser valente, ser valente Cante a nossa alma enquanto cantamos em Tua presença Ouça a voz do alto a me dizer Ser valente, ser valente Ouça a voz do alto a me dizer Ser valente, ser valente Ouça a voz do alto a me dizer Ser valente, ser valente Ser valente, ser valente Ser valente Já refugia a glória eterna De Jesus, o rei dos reis Breve os reinos deste mundo